Salve salve rapaziada, videozinho de hoje jogando com a nova skin pra caixamas que chegou na loja de item VIP e é uma skin que eu achei muito simples, porém bem legal, diferente das outras skins aí da AK eu não sei se essa vai ser a minha principal, porque a que veio anteriormente também é muito bonita mas com certeza eu vou usar bastante isso aqui e rapaziada é apenas 12k de zp, então vale muito a pena aí pra você ter uma personalização na sua VIP é melhor do que você ficar roletando caixa pra tentar pegar variante e tal então sim, eu acho que vale muito a pena garantir a skin e ela já vem com esse efeito aí que também é bem bonito e você também pode trocar por outros e tal mas o original ficou totalmente ok eu espero que você escute a play, deixa o likezão aí pra fortalecer e não esquece de se inscrever pra dar aquela moral, beleza? Bora lá vou tentar jogar um pouquinho com a K ou com a Scar a Barret, cara, eu acho que hoje eu bati meu recorde de kill de Barret na ranking qual é o seu processador? é um Ryzen 7800X3D e aí Vasconha, como que você tá? caramba, mas aí time fechadinho, bonitinho assim mesmo configuração completa do meu PC, exclamação PC E aí on e aí e aí e aí e aí e e aí e aí e gr mano não sei se eu confio é o tranqüilão vasconho de banho também a mano onde ele tava velho Tiro de aviso 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 Pronto Já tá menos um lá também Cofantusa É um HD 569 Da Senhaisa Ah, eu vou Ah, mano Mas aí Tá de brincadeira, velho Como que não pega, mano? Entrou meio Vini é um cara, mano Que eu acho que se ele tiver Um time muito bom Tá ligado? Iria encaixar muito bem O time que ele jogou Sei lá, a última elite aí Mano, não era um time Muito forte não, velho Mas ele com um time Muito forte Eu acho que daria muito bom Ele tem muita mira, velho Ele é tipo um Will, tá ligado? Só na cara Mano do céu, cara Eu vou perder esse jogo Porque eu tô rushando muito Ó, o jogo lagou Quase morri por causa do lag Que busco, filho Acaba bonita, mas não gostei Procurando o ZP mais barato? No Portal dos Créditos Você consegue comprar ZP mais barato Do que no site oficial da Z8 Quanto maior o valor do ZP adquirido Maior o desconto E fica ainda mais barato Usando o cupom QA Ao finalizar sua compra Para um desconto extra Válido para bônus De primeira recarga O Portal dos Créditos É parceiro do nosso canal Compre gift cards Para diversos jogos e serviços Com segurança e rapidez O link para o Portal dos Créditos Está na descrição do vídeo Não, deixa eu recuar um pouco Porque senão eu tô mais ganhando pé Ah, mano, mas aí tá de brincadeira Jogo lixo Um cara agachado na esquerda Mano, se tiver um cara aqui Eu vou me irritar, velho Um dois lá Humilhados Passou um O cara me olhando E aí Hei, Tchau Tchau Man, Deixa eu tirar da cara Meu Ardila Eu vou me esquentar contigo, véi Bora Abençoado Sai da base Vem plantar Vai morrer, não vou ajudar Vou matar ele Ah, ele vai me largar Mano, não é preciso esse cara não, véi Ih, o cara passou bomb já É, eu dei first kill, véi Não é mesmo É a jogabilidade de um zumbi do modo zumbi Agora está a jogada, no mês de pão, ó Méné, eu vou me esquentar com o zumbi do modo zumbi do modo zumbi do de repente com o zumbi do de repente com o zumbi do mundo, né? Eu vou me esquentar com o zumbi do mundo, né? Tchau, tchau.